Porque o Bloco de Esquerda, efetivamente, tem um programa que não se ajoelha aos interesses da banca, aos interesses da especulação, aos interesses da grande distribuição, aos interesses do capital. O Bloco de Esquerda tem um programa, como dizia há pouco, que tem gente dentro, que é feito de nós para nós, porque nós somos o povo, representamos o povo, vimos do povo e somos para o povo. E essa é a grande diferença. O programa do Bloco de Esquerda fala de habitação, porque é indigno, indigno, que um salário e que um trabalho não sejam suficientes para garantir um teto. É inadmissível que haja quem trabalhe, quem ganha um salário e ao final do dia vá viver para uma tenda. E é inadmissível que partidos como o PS ou como o PSD venham a este debate, a estas eleições, dizer que a única coisa que tem para oferecer sobre habitação é bordas fiscais especuladores e é garantir que as pessoas se endividam mais junto da banca. É inadmissível que isso aconteça. Por isso nós somos muito claros sobre isto. Com o Bloco de Esquerda, isto vai acabar. Ponto final. Isto vai acabar.